Olá, sejam muito bem-vindos ao Doterra Talks. O Doterra Talks que inaugura hoje esse projeto especial nosso aqui da Doterra. E justamente hoje estamos com o nosso convidado William Lambe, nosso gerente de vendas, gerente comercial, que é uma honra tê-lo aqui, William. Sejam bem-vindos. Uma honra é participar desse primeiro episódio aqui do Doterra Talks. Muito obrigado pelo convite. Imagino, o prazer é nosso. Bom, você aí de casa deve estar se perguntando o que é o Doterra Talks. O Doterra Talks nada mais é que mais um talk show que traz muita informação de conteúdo, muita informação, treinamento, produto, nosso modelo de vendas, o que é a Doterra, né? Essa empresa tão falada, esses olhos essenciais tão buscados aí no Brasil e no mundo todo. Então, é um projeto que nasceu e vai servir como uma ferramenta de instrução, de treinamento para você que é nosso consultor, nosso cliente, nosso membro e você que ama o mundo e o universo dos olhos essenciais. Então, o Doterra Talks sempre vai contar com um apresentador e um convidado. E esse convidado vai compartilhar suas experiências, seus aprendizados, tudo a respeito dos olhos essenciais. Então, fiquem ligados que virão muito mais episódios por aí. Então, vamos lá para a primeira pergunta do Doterra Talks de hoje. William, acho que quem está em casa deve estar muito curioso para saber como a Doterra, como empresa, surgiu, né? Então, por favor, você poderia nos informar, nos dizer, nos contar essa história toda? Sendo assim, você está no começo de tudo também aqui no Brasil, da Doterra, compartilhar como que foi esse crescimento da Doterra no mundo e no Brasil também. Puxa, acho que a gente vai ter um Doterra Talks só sobre esse assunto, então, né? Foi falarmos detalhadamente sobre ele. Mas a Doterra, ela foi fundada no ano de 2008, nos Estados Unidos, lá em Pleasant Grove, no estado de Utah, onde quatro pessoas decidiram abrir uma empresa, vieram da área de saúde e também da área comercial, com o intuito de colocar uma empresa no mercado onde fornecesse olhos 100% puros, né? Então, o primeiro desafio deles foi de encontrar fornecedores que tinham olhos 100% puros, porque é muito comum no mercado, hoje tem os atravessadores, etc, e eles falam que tem olhos que são 100% puros, mas na verdade eles não são. Então, esse foi o primeiro desafio da empresa. E a missão dela era depois fazer com que esse óleo da mais alta pureza chegasse em cada área. Então, lá em abril de 2008, a empresa foi fundada lá em Pleasant Grove e se espalhou para dezenas de países, chegando aqui no Brasil há quase três anos atrás. Não temos três anos ainda aqui. Então, oficialmente, com documentação e portas abertas, no meio do ano de 2018. Olha só, é uma empresa muito nova, né? Muito nova no mundo, pelo tamanho que a Doterra já é, e também aqui no Brasil, né? Por tudo que ela já conquistou e o tamanho que a Doterra já representa aqui no mercado brasileiro. Nossa, incrível como ela cresceu, né? Em tão pouco tempo. É, são duas coisas muito importantes, né? Bom, a primeira, a Doterra conseguiu estabelecer um padrão de pureza que até então não existia, não existia um padrão de pureza. Hoje, a Doterra se tornou referência quando se trata em pureza de óleos essenciais, né? Onde ela criou o selo CPTG, que é o Certificado de Pureza Testada e Garantida. A segunda situação foi o modelo de negócio que a Doterra escolheu estabelecer. Nesse processo de abertura da empresa, duas perguntas foram feitas e que dali saiu toda a filosofia e traçou todo o caminho que a Doterra seguiria. A primeira pergunta que foi feita é, qual será o nosso canal de distribuição? Vamos usar a rede de distribuidores, farmácias, supermercados, né? E nós já sabemos que a Doterra escolheu o modelo de consultores independentes. A segunda pergunta que foi feita, nesse modelo de revenda, nesse modelo de distribuição dos nossos produtos, como nós podemos abençoar o mundo diminuindo a dor, o sofrimento e a pobreza? Então foram perguntas cruciais e felizmente fizeram isso logo no início da empresa, que estabeleceu dali pra frente toda a história que nós já conhecemos. É incrível como a Doterra, além de buscar compartilhar os óleos essenciais, seus produtos de forma super educacional, através dos nossos consultores independentes, ela se preocupa também no lado humano, da questão toda, do mundo todo, né? Desde os nossos farmers, as pessoas que nos ajudam a obter os óleos essenciais e destilar, a partir de plantas até consumidor final. Então isso é incrível. Mas vem cá, o nome Doterra, acho que muita gente tem dúvida. Da onde que vem o nome Doterra, que é o D, o O com Macron e terra? Muita gente acha até que é em português, mas eu ouvi dizer que não. Não, não é. Ele vem do latim, que quer dizer presente ou dádiva da terra, né? Então é uma palavra do latim. Nossa, incrível como a Doterra tem até criatividade aí desde o seu nascimento, né? É, e uma coisa muito importante que as pessoas já estão entendendo, a missão da Doterra é de estabelecer o bem-estar físico, emocional e financeiro. Então ela promove essas três coisas pra quem abraça a causa e o projeto da empresa. Então, William, você comentou que o nosso modelo de distribuição é único e ele consegue abranger todas as pessoas envolvidas no processo de ter um óleo essencial, né? De se fazer um óleo essencial. Então, por que ele é considerado um modelo super eficiente? Olha, eu gostei da palavra que você usou de único, né? Porque, inclusive, em 2016, a revista Forbes, ela publicou uma matéria dizendo que a Doterra reinventa a cadeia de distribuição, né? A forma de fornecer os produtos. E quando essa pergunta que foi feita no início da criação da empresa, como é que nós podemos diminuir o sofrimento, a dor e a pobreza no mundo, não está falando simplesmente da pessoa que trabalha com o nosso óleo essencial, né? Ajudando a chegar em cada lá. Mas desde o início, né? Desde a pessoa que cultiva a planta, aquela que colhe, aquela que destila, né? Que extrai o óleo essencial, onde a Doterra também exerce um forte impacto, né? Nós chamamos de trabalho de co-impacto, né? Eles nos impactam com aquele que nós queremos de melhor, que é o óleo essencial no mais alto grau de pureza. E também a Doterra dá todo o subsídio, né? Que ele precisa para produzir esse óleo essencial. Não só no quesito de produção, né? Quando observa que ele tem capacidade de fazer mais, se ele tiver mais ou melhores equipamentos. Ou se ele puder arrendar outras terras e outros agricultores para trabalhar com eles. Mas também observando o estado em que está aquele produtor ou aquela comunidade que está envolvida, né? Se você buscar aí na internet, ou onde a Doterra tem esses fornecedores, você vai ver que a Doterra exerce um impacto muito grande neles também. Tanto que 98% dos nossos produtores no mundo inteiro entregam toda a sua produção. De tudo que eles produzem, 98% eles entregam para a Doterra. Por causa desse relacionamento de troca, né? Então a Doterra capacita, treina, fornece microcréditos para que eles possam ampliar seus negócios. Em comunidades onde não existe água potável, a Doterra fura poço ou canaliza a água para que eles não precisem ficar saindo e buscando a água. Não sei se você já teve essa experiência, mas imagine que ia carregar um galão de 20 litros por quilômetros de distância. Com certeza não é algo fácil. Não é só pelo fato também de ser algo difícil, né? Mas também imagina o tempo que se perde. Então, ao invés de eles estarem preocupados com isso, eles estão trabalhando melhorando a renda familiar. A Doterra estabelece um relacionamento direto com o produtor, né? Onde ela não tem atravessadores, remunerando de forma mais justa aquele produtor do óleo essencial. Então, ele paga melhor. Muitas vezes ela antecipa pagamentos antes da colheita, inclusive, né? E olha também quais são as condições. Precisa de equipamento? Precisa de treinamento? Precisa de água potável? Não existe uma escola na comunidade? Não existe um posto médico na comunidade? Então, a Doterra proporciona tudo isso para eles, né? Então, esse é um dos impactos que a Doterra cria nesse processo de fornecimento. Bom, depois passa ainda... não sei quanto nós temos a oportunidade de falar sobre o CPTG, mas passa aí por dezenas de testes para garantir a pureza e a qualidade do óleo essencial. E esses óleos, então, chegam aí distribuídos por vários países. E nós temos o nosso modelo de consultores independentes, né? Onde são pessoas físicas, né? Que usam os nossos olhos, se encantam, impactam e são abençoadas, né? Pessoalmente e também no seu ambiente familiar. E aí eles não se contentam, né? Não conseguem e começam a compartilhar. os óleos essenciais com amigos, parentes, né? Colegas de trabalho. Então, esse é o nosso trabalho. Então, dessa maneira, a Doterra vai impactando vidas e também gerando renda. Em vez dela investir e gastar milhares de dólares aí investindo em campanhas de marketing de massa, ela trabalha nesse boca a boca remunerando do que nós chamamos de marketing de consumo. Nossa, é incrível como a Doterra consegue impactar todas as vidas mesmo, né? Todas. De uma forma ampla, né? E é muito legal pensar porque esse impacto não é só em um lugar específico do mundo, né? Ele é em todo o mundo. Então, desde o Nepal até a Bulgária, que eu sei que a lavanda vem da Bulgária. Isso. Até aqui no Brasil, inclusive. Então, é incrível. Quênia, Guatemala, Japão, Austrália, Chile, Peru. Incrível como a gente consegue impactar, né? Exato. Realmente fazendo a diferença, impactando vidas. Inclusive, a Doterra já foi acusada de inflacionar o preço do mercado dos óleos essenciais. Porque a partir do momento que ela tira o atravessado, engraçado isso, né? Geralmente as empresas, elas querem reduzir custos, né? Achatar o máximo, pagar o mínimo possível. Não, a Doterra anda dentro daquele fornecedor, onde ela olha as condições dele, ela até ajuda aquele fornecedor a entender o valor do trabalho dele, que muitas vezes não é bem pago. Não é pago de uma forma justa. Então, a Doterra, tirando esse atravessador e entendendo quais são os custos, o tempo de trabalho, de colheita, de destilação, os custos envolvidos nisso com gasolina, com transporte e tudo mais, a Doterra fala, não, você está vendendo por isso? Não, mas você poderia vender por X a mais. Preço justo, né? Que seria um preço justo por aquele produto. Então, a Doterra já foi acusada em alguns mercados de inflacionar o preço do óleo essencial, mas nada porque ela procura fazer um pagamento justo para aquele produtor. Sim, porque mesmo como você comentou, extrair um óleo essencial, ter um óleo essencial realmente puro, envolve muitas etapas, que tenho certeza que não são nada fáceis de atingir, de conseguir. Mas, obrigado pela explicação, William. E, além dos óleos essenciais, que a gente já teve uma aula aqui e aprendeu como eles chegam até a sua mão, até aquela gotinha pingar na sua mão que tem por trás deles. A linha dos óleos essenciais, o que a Doterra comercializa? Eu sei que tem outros produtos, outras linhas de produtos, que, inclusive, levam dentro da composição deles os óleos essenciais da Doterra. É a nossa essência. Então, os óleos essenciais são a nossa essência. Então, nós temos, sim, creme dental, shampoo, condicionador, uma linha de spa, né, de creme pra mão, pra corpos, esfoliante, etc. E todos eles com o uso de óleos essenciais. Pra nós recebermos os benefícios de produtos que também são mais naturais e também os benefícios dos óleos essenciais. Mas esses produtos, eles também são CPTG, né? Eles também têm um certificado de pureza testado e garantida, certo? Isso, certo. Exatamente. E uma coisa importante, Luiz, acho que uma coisa que é importante pras pessoas saberem é mais ou menos como é que funciona esse processo de controle de qualidade, tá? Como eu falei, esses óleos essenciais, eles passam por dezenas de testes. Mas eles são feitos da seguinte maneira. Quando um lote de um óleo essencial tá pronto, o produtor lá já colheu, já destilou e tá pronto, antes dele mandar esse lote pra Doterra, ele separa uma amostra e ele envia essa amostra pra Doterra, tá? A amostra vai enviar esse... A Doterra vai enviar essa amostra pra um laboratório chamado APRC. A Doterra, então, fica mais ou menos lá na costa oeste dos Estados Unidos e na costa leste dos Estados Unidos onde fica esse laboratório. Um laboratório completamente fora da empresa. Terceirizado. Dentro desse laboratório, eles vão fazer 11 testes. Eles vão analisar esses testes e vão mandar o resultado deles pra Doterra. A Doterra, entendendo que esses testes estão ok, ela vai, então, fazer o pedido de compra pra aquele produtor. Ó, tá tudo ok, pode mandar esse lote. Chegou na Doterra, mais uma vez ela separa uma amostra e vai mandar pra APRC novamente. A APRC vai repetir os mesmos testes numa nova amostra do mesmo lote de óleo essencial. E vai mandar os resultados de novo, tá? Isso só pra ter certeza, primeiro, antes de sair, pra ter certeza que tá dentro dos parâmetros esperados. E o segundo, pra ter certeza que não houve nenhum problema durante o transporte, tá? Fez ali uma comparação, tá tudo dentro. 11 testes foram feitos na APRC e a Doterra faz mais 43 testes internamente. Nossa! Nós temos toda uma rede de laboratórios, cientistas que acompanham e fazem esses testes. Então, são 43 dentro da Doterra e 11 na APRC. Tá tudo ok? Aí sim, então, nós vamos preparar, vamos envasar e mandar esse óleo essencial pra todos os países, né? Aqui pro Brasil, pro próprio mercado americano, pra Europa, enfim. E outros países que nós já comentamos, né? Inclusive, falando ainda de pureza, né? A Doterra busca a pureza não só na qualidade dos óleos essenciais, não só no quão puro são os óleos essenciais, mas em todos os relacionamentos que a Doterra desenvolve, né? Desde dessa pureza de relacionamento com o produtor, né? Depois, a certificação do óleo essencial e também na comercialização do seu produto, né? Essa pureza, a Doterra também procura trazer essa cultura também pros nossos consultores de bem-estar, pros nossos clientes preferenciais, né? E na forma como os nossos consultores comercializam os óleos aqui no nosso mercado brasileiro, por exemplo, né? Que realmente hajam práticas puras de relacionamento e pra que a Doterra possa crescer de maneira saudável e orgânica aqui no nosso mercado. Nossa, incrível como tudo isso é um certificado, literalmente, de pureza não só nos óleos, mas nas relações, né? Exato. Um relacionamento puro é o que acho que hoje em dia tá faltando, né? pras empresas, né? E realmente a Doterra tá conseguindo fazer isso de um jeito incrível. É, e quando as pessoas conhecem a história, né? Da empresa e vem todos os projetos que ela faz, isso que eu tô falando só de co-impacto, né? Ainda nem mencionamos aqui a Fundação Healing Hands que é uma organização sem fins lucrativos e que a Doterra quer um órgão da Doterra, mas somente para fins sociais, né? E a Fundação Healing Hands já atuou em diversos países, inclusive aqui no Brasil com vários projetos, né? Na própria Amazônia durante esse período de pandemia através da Fundação Healing Hands e o Instituto Beraca, né? Que é um parceiro nosso na Amazônia para extração do óleo de Copaíba nós conseguimos fazer com que toneladas de alimentos chegassem até aqueles aquelas comunidades ribeirinhas, né? Que estão envolvidas na extração do óleo de Copaíba para que eles não passassem necessidades especialmente de alimentos durante esse período de pandemia. Esse é um exemplo, né? Aqui no Brasil também tem uma escola lá no Rio Grande do Sul que pegou fogo e a Doterra ajudou na reconstrução dessa escola, né? Uma coisa que eu não posso deixar de falar nunca é o Hope Touch, né? Que é um óleo voltado para a parte emotiva para as emoções, né? E 100% da receita da venda do Hope vai para a Fundação Healing Hands que a Fundação apoia a Childhood aqui no Brasil, né? A Childhood é uma organização não governamental que foi criada pela Rainha Sílvia da Suécia e está presente no país também. E o foco da Childhood é o combate do tráfico sexual infantil. Um trabalho maravilhoso que eles fazem e que a Doterra tem aí o grande privilégio de apoiar, né? Através da venda desses produtos 100% da receita é revertida para a Childhood para ajudar a combater o tráfico sexual infantil no Brasil, tá? Não é um dinheiro que vai ser ajudado que vai ajudar crianças em outros países. Aqui no Brasil vai cuidar daquela criança que sofreu abuso e também em projetos para proteger para que crianças não sejam abusadas. um trabalho lindo que a Childhood faz e felizmente temos aí uma grande oportunidade de apoiar esse projeto aqui no Brasil através do Hope Touch e dos nossos consultores de bem-estar que ajudam a promover esse óleo beneficiando essa causa que é tão importante aqui no Brasil. realmente são projetos com parcerias incríveis que a gente consegue ajudar desde crianças a fazendeiros toda parte dos nossos agricultores isso simplesmente é algo que a Adoterra tem como como que nem você comentou no início da nossa conversa que está na veia já já está desde o nascimento da Adoterra e a Adoterra não larga disso não abre mão e sempre... não é uma filosofia que foi criada depois para fazer marketing desde o início isso já foi desde o início porque se a gente também olhar a história dos sócios da empresa a gente vai ver só que eram coisas que eles já aplicavam em casa e na sua comunidade trouxeram para a empresa então fala assim isso faz parte do DNA da empresa já nasceu na empresa inclusive uma curiosidade muito interessante é de que a gente vê uma empresa do tamanho que é a Adoterra a gente pensa ah, um grupo de milionários ali se juntaram e abriram uma empresa do tamanho que é a Adoterra hoje na verdade não começaram com 4 sócios hoje são 7 mas começaram com 4 sócios que eles tiveram que hipotecar seus imóveis para levantar recursos para abrir a empresa e isso porque eles tiveram a oportunidade de receber dinheiro de fora injetado na empresa mas eles ficaram com muito medo da cultura que seria estabelecida na empresa que fosse algo que fugisse ali daquilo que eles imaginavam e sonhavam que nós podemos ver hoje então assim eles se endividaram alguns amigos parentes mais próximos eles de louco falaram vocês vão passar fome vocês vão deixar a família de vocês morando embaixo da ponte vocês vão perder suas casas e de fato eles passaram sim necessidades não foram fáceis eles ficaram os primeiros meses eles ficaram 13 meses sem receber pagamento e ainda assim eles já tinham criado um fundo pensando em auxílio humanitário antes que recebessem pagamentos pelos seus trabalhos e antes que eles quitassem as dívidas que eles fizeram para abrir a empresa eles já criaram um fundo pensando e de novo naquela pergunta que foi inicial como é que nós podemos diminuir a dor o sofrimento e a pobreza no mundo e essa foi uma das causas que a do Terra que nasceu junto com a empresa não foi criado pensando em campanha de marketing nasceu junto com a empresa porque está no DNA dela incrível incrível realmente é a do Terra é uma das únicas empresas que faz isso e no próprio ramo é pioneira pureza em todos os relacionamentos que nem a gente comentou isso mesmo bom William obrigado por explicar como a do Terra nasceu como ela se formou tanto no mundo quanto aqui no Brasil então William eu acho que a gente chegou no final do nosso primeiro episódio do do Terra Talks nesse talk show que eu amei fazer aqui com você eu também foi uma honra participar do primeiro obrigado mesmo obrigado mesmo pelo convite acho que o público cada vez mais vai se interessar pelo que é a do Terra como ela surgiu os seus produtos cada óleo essencial durante os episódios a gente vai falar abordar muito mais profundamente o que é cada óleo essencial como ele funciona até nível químico inclusive também dos outros produtos dos nossos modelos nosso modelo de venda né de toda tudo que faz parte do universo do Terra então William muito obrigado muito obrigado a você que compartilhou aí esse tempo com a gente e aguarde para mais episódios até mais oi 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 oi